Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês E sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu tô trazendo aqui a corrida chamada Jumps de Moto Estou aqui com a Yaguchi Crew Essa corrida foi criada pelo brother chamado Gabriel Kill 99 Ele está até aqui na cal aqui com a gente Fala aí, Gabriel Fala aí, galera, beleza? Também temos aqui o João Lucas Snake, meu parceiro Fala aí, tranquilo? Luquinhas Fala aí, galera Papoca, menino Papoca aí que é nóis Brandon E aí? Frizin E aí? Oh, Hannah E aí? E o meu parceiro Renanzinho Faceto Certo, moleque E aí? Nói, é gostoso Olha que plaquinha Vamo que vamo que o bagulho vai ser louco aqui Frenética Corrida muito louca criada pelo Gabriel Kill Certo, mano? Oh, se o meu videogame tivesse travado, tiozão Porra, não peguei bust Não peguei bust, tiozão Aí Deixa eu fazer primeiro, hein? Ah, mas aí Até a rampa, né, Snake? Só tem um checkpoint na corrida, é Snake É, Snake, até a rampa, né, filha? Aquela rampa lá eu errei três... Eu errei três vezes Eu quero ver quantas eu vou errar agora Vai errar sete Caralho, velho, a risada e a voz do Hannah é igualzinha a do Luquinha, mano Dá pra saber quem tá dando risada Vai fora Agora foi ela, mano Peguei esse chupa, hein? Uh, 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 uh Legal, hein, mano Para de frotar, papoca Vai se fuder Eu vou me banhar daqui Eu acho que vou sair, falou aí Ah, mano Morri de novo, velho Prestar atenção aqui Que eu enfiei uma beça na parede ali de novo, mano É, mano Me dá tchau aí, ô porra Tchau, papoca Vai com Deus Leva as pulgas, seu filho do manjega Tá bom, mano Lava os carrapatos também, dá Puta que pariu Meu gato pôs um ovo Nossa senhora Meu gato pôs um ovo, foi foda Eu não Falou Ah, bati no carro, ia passar o Snake Levantando ali, foda Olha isso Ah, não, velho Eu não consigo chegar no primeiro checkpoint ali Depois da rampa, velho Vocês acreditam no bug desse? Ou é outra coisa Por que demora tanto pra restaurar Se eu não fica apertando o R2, velho Pra acelerar, mano Porque o bagulho é louco Tá bugado aí Mano, é muito bugado a minha conexão Deus me livre, mano O pior sabe o que é, Snake? Que eu não tenho pra onde correr, velho Se eu não quiser essa Eu não vou ter uma melhor, tá ligado? Ou seja, ou é essa ou nada Ah, me peguei Me peguei Eu não peguei não Na onde eu moro, velho Infelizmente o lugarzinho é miserável, velho Vai se ferrar Sai, mano Um dia eu mudo da favela Quem sabe com vocês aí Eu moro aqui na zona norte de São Paulo, velho Favela Jardim Elisa Maria Beco Viela O bagulho é louco aqui, mano Não chega internet nenhum A internet que chega A internet É a da Vivo Que é pior do que tudo Que eu não conseguia fazer live Essa internet aqui Eu pago por 4 MB Pra você ter uma ideia, ó Além de tudo A internet é ruim E é cara Eu pago por 4 MB, velho Eu pago simples Nossa, passei direto Eu pago simplesmente 130 reais 120 reais Por 4 MB De internet, velho É a internet zoada, hein Caralho É, mano Eu tô em último, velho Empaquei no checkpoints Essa aqui, velho Porra Vou ter que pegar Uma velocidade longe ali, mano O Snake Se a gente tivesse feito Aquele esquema de Se a gente tivesse feito Aquele esquema Do cara pagar Castigo Com palavrão Snake seria o primeiro, né, velho Pelo amor de Deus Se quem tiver com o cachorro O dedo de satanás Aí, multa, velho Multa O cachorro tá latindo, multa Já sabe, né, bateu O cachorro latiu, multa Pelo amor de Deus O papagaio começou a chamar A avó, multa Eu não tenho nem mais Eu ainda não passei Nem do primeiro checkpoints Tá morrendo Se eu não faz nada, tá Eu matei meu cachorro Pra fazer vida Ô, vou falar um bagulho Pra vocês, mano Esse Snake é muito viado, velho Muito viado Ele colocou um bagulho Que fofinho Quando eu fui ver Era um gato De pesar uns 40 quilos Que não conseguia nem andar Aí o gato O cara fazia um bagulho com o gato Aí o gato O cara fazia um bagulho com o gato Aí o gato O cara fazia um bagulho com o gato O que que tem de fofinho nisso aí Num gato miserável e obeso, velho O desgraçado do gato Comia uns 700 quilos de ração por minuto O meu gato era gordo, velho O meu gato era gordo, velho Eu me amarro a ele Mano, mas o gato é muito feio, velho O gato fica Cala, 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 cala O que que porra é esse gato tem, mano? Não consegue nem andar, o coitado Mano, o Garfield era fininho perto dele Aí ele colocou Que fofinho Eu fui olhar O que que é isso, velho? Pois é, que veio um monte de cara Perguntar pra mim Como que é o seu nome Lá no Facebook, velho Aí tu botou Tu botou E nem pulei meu cu, né? Não, botei nada, botei não Se eu tivesse falado pra metade Você já tava com uns 4 mil amigos Já trouxe Eita porra Agora foi o Lucas ou o Rani? Chupa que eu fiquei em segundo Chupa em primeiro Foi tu, Gabriel Se foi tu Eu vou parar de falar contigo, Gabriel Primeirão Eu falei pra tu me esperar nessa viagem Eu tava com o símbolo do comando Tô com o símbolo do comando na camisa Ih, e o Kiko? O que que é isso, velho? É pra aparecer Porra, puta que pariu, velho O Brando se fudeu, velho Ainda tô aqui em nono, velho Longe pra caralho Vou tomar um NC lindo Adiantou, Dato? Não adiantou Você vai tomar um NC Adiantou sim, velho O bagulho Claro que adiantou Tive que pegar ali a manha Que eu tava Eu bati Eu não conseguia chegar no checkpoint Não adianta Eu vou empinar, mano Fazer empinar Empinagem Empinagem Impinismo Olha lá o bagulho Caiu Agora caiu Caralho Eles soltaram o peido aí, hein Já Vou ouvir também, mano Nossa senhora, hein Isso aí é peido frouxo, hein Esse foi mesmo, tio A risada só acontece na calda do mito aí, ó A risada mita Não, mas é a risada que não dá pra saber se é o Lucas ou se é a Otano É, velho É o mano que tem voz de mina e a mina que tem voz de mano É o bagulho e meio louco Faça da trouxa Nossa senhora Não, mas eu peguei o checkpoint, trouxão Chupa Seu otário Olha lá O Dato tá jogando bem, ó Cabeça de Paraíba da porra Ah, vem não, velho Esses dias eu tava jogando futebol, velho Esses dias eu tava jogando um Fifa Eu tenho mania de falar Vem, Baianão Vem, Baianão Toma esse, Baianão Aí o cara perguntou O Dato, o que você tem contra a Baiana? Não falei nada, velho É só a força do hábito, tá ligado? Não é bagulho Nada pessoal Uuuuh, eita porra Galera, lembrando que se você quiser simplesmente jogar essa corrida aqui O link dela vai estar na descrição Juntamente com as pages de GTA Qual Faz Parte Também O link da Nova Era Games Se caso você quiser comprar o seu GTA para a nova geração Entra lá na loja Use o cupom de desconto Que também está aí na descrição Dato negue o BRKsDato E não esqueça de comprar e colocar o link do cupom E ser feliz E é isso Eu não ganho nada, nenhuma comissão com isso Mas eu apenas mostro para o cara Que simplesmente a parceria está sendo válida Então eu gosto de ser transparente Que seja bom para mim E seja bom para ele Então é nóis Então é isso, galera Se você gostou, deixe seu like Gostou mais ainda, favorite o vídeo Não era inscrito no canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal estão todas aí na descrição Não esquece de adicioná-las Para que você não possa perder Nenhum conteúdo E também as pages de GTA Qual Faz Parte Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Forte abraço Um beijo nessas suas bundas gostosas E gordas E fui